País do futebol No flow Obrigado, Emicida Obrigado, Neymar Fechou Pode crer É nós Emicida Eu sou Vai segurando, moleque Assim, ó No flow Por onde a gente passa é show Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol Deidou Até gringo, sambou No flow de maré Por minha pátria amada, idolatra Não salve a nossa nação E através dessa canção Hoje posso fazer minha declaração Entre house, t-boy, break e viela Jogando bola dentro da favela Pro menor não tem coisa melhor E a menina Só em seu Madrid em vavela A rua é nossa, eu sempre fui dela Desde descalço, gastando canela Pujo no asfalto de toda São Paulo Te amendoando toda passarela Na chuva, no frio, no calor No samba, no rap, tambor O gabo no céu igual meu redentor Agradeço ao nosso senhor No flow Por onde a gente passa é show Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou o país do futebol Tentou até gringo, só estou Eu tô todo em maré Poeira no bucho e cinza que chute Campão, barro na canela Maloqueiro, fut, talento é arte de chão Ouro de favela Eu imaginei que boy do charmes Voltei, estilo charles long Pra fazer a quebrada cantar Beba é tipo MC long Eu vim pelas taça pois Raça foi Paz em dois falido Onde foi choro, hoje tesouro E o coro grita Tá bonito Eu sou zona norte Fulgão Suíde de pagar puro A rua é nóis Aê O flow Por onde a gente passa é show Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou o país do futebol Negou Até gringo são O povo tem maré No flow Por onde a gente passa é show Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou o país do futebol Negou Até gringo são O povo tem maré No flow Que Deus nos abençoe Como sempre abençoe Valeu show livre